Nesta manhã, a Fevale recebeu a visita de um grupo de profissionais americanos que fazem parte do Rotary Club da Califórnia. Além de conhecer a universidade, os visitantes aproveitaram a oportunidade para adquirir informações sobre os projetos da instituição. Confira! O Rotary é um clube de profissionais que tem o objetivo de estabelecer a paz e a boa vontade. A partir disso, os grupos da instituição fazem visitas em diversos lugares do mundo, conhecem outras culturas e desenvolvem uma relação entre países. O principal objetivo disso é semear, cultivar a paz, é saber que quando as pessoas se conhecem, os povos se conhecem, eles passam a desmistificar preconceitos e tal. Então, esse é o objetivo do Rotary, quer dizer, é um serviço que o Rotary presta mundialmente, porque isso ocorre mundialmente, para as pessoas se conhecerem, os países, os povos se conhecerem. Todos os anos, grupos do Rotary de todo o mundo visitam a cidade com um propósito diferente. Este ano, o grupo vindo dos Estados Unidos veio buscar aqui na Fevale informações sobre o empreendedorismo e os projetos sociais da universidade. Cada visitante tem uma formação profissional diferente e vem saber como se formam os novos profissionais da sua área na Fevale. Professores da universidade explicaram as atividades para os integrantes do Rotary, que são considerados formadores e multiplicadores de informação. São formadores de opinião no exterior. É muito importante, é mais do que nós estamos nos apresentando nesses ambientes, dizendo quem nós somos e somos nós, falando de nós mesmos. Aqui nós estamos vendo profissionais altamente qualificados, conhecendo o trabalho que é realizado aqui e eles formando opinião de outros que não conhecem o Brasil, não conhecem Rio Grande do Sul, não conhecem Novo Hamburgo, por causa do trabalho e da atuação de uma universidade. O líder do grupo, que pela primeira vez visita o Rio Grande do Sul, se impressionou com a energia da Fevale. que pensa em novas tecnologias para o futuro. Ele explica que se pudesse definir a universidade em uma só palavra, essa palavra seria inovação. Inovação é uma palavra muito boa para classificar essa universidade.